Vamos lá, queridos, pra você que é leão nino, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia. Que Deus esteja sempre contigo. A leitura tá na energia geral. Leão, o elemento é fogo. Se essa leitura não for suficiente pra você e você tiver interesse em fazer uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente dá continuidade à mensagem de leão a partir desse momento. Aqui diz, leão eu vou direto ao assunto. Eu acredito que as três mensagens estão interligadas. Então, eu vou direto ao assunto. É pesado, mas eu vou ter que falar. Primeiro fala da tua inocência. Aonde tu achar que tá tudo bom, tá tudo certo. E a verdade ela tá diante dos teus olhos, mas leão não quer ver. Fala também sobre algo muito sério que tá acontecendo dentro da tua casa, onde há uma dupla traição. Tem alguma coisa muito errada, leão, acontecendo dentro da tua casa. Vou repetir. Algo muito sério está acontecendo dentro da tua casa. Aqui diz que essa semana vocês estarão mudando a maneira de se comportar e de ser. Há uma bondade excessiva, mas você vai ter uma grande lição aí durante a semana. E essa grande lição vai fazer você mudar o teu comportamento com algumas pessoas. E a gente dá continuidade à mensagem de leão a partir deste momento. Essa semana vocês estarão em busca de pedir demissão. Eu sinto que leão está bastante cansado do que está fazendo. Não é prazeroso. E isso vai fazer você tomar essa decisão. Aqui vem falando também sobre uma viagem que você vai fazer. Não é uma viagem que você vem planejando, mas é uma viagem que vai acontecer dentro dos próximos dias. Você também vai ver uma figura amiga. Aqui mostra uma energia do signo de gêmeos, livro ou aquário. Pode ser outra energia. Aqui está nessa energia. Uma suposta amiga. É como se algo que essa amiga está te escondendo vai vir à tona. E grande vai ser a decepção. Muitos estarão sofrendo a dor da traição. Família, alguns dirão assim, eu te avisei. Você vai se sentir passado pra trás. A semana vai ser uma semana de muitas revelações. Onde o que está obscuro, o que está escondido vai vir à tona. E leão vai se surpreender. Alguém vai dividir alguma coisa com você no sentido financeiro. Pra quem está num triângulo amoroso, de maneira inconsciente, você está desconfiado, mas às vezes a verdade, ela dói. Às vezes a gente tem medo de ouvir a verdade. A verdade, ela vem à tona aí durante a semana. Essa semana vocês também terão um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio sobre as finanças. Um pouco de dificuldade em economizar. Gastos inesperados estarão surgindo. Toma cuidado com roubos. Você vai também perceber a diferença do tratamento da pessoa amada. A pessoa amada vai se tratar de uma forma fria. E você vai perceber ali que tem alguma coisa errada. Alguém vai atravessar o teu caminho tentando te conquistar, mas há malícia, a maldade. Você vai, nesse período, ser obrigado a fechar ciclos e deixar pessoas de lado, pessoas pra trás. Pessoas que você acha que você conhece, mas que você não conhece. Essa semana um novo contrato no setor de trabalho, você vai assinar. Uma pessoa idosa também vai te deixar preocupado. Alguma coisa de saúde envolvendo essa pessoa idosa vai te deixar bastante preocupado. Setor de trabalho, as pessoas estarão te julgando pelas costas sem dó nem piedade. Setor financeiro, você consegue dar a volta por cima. Eu vejo a finalização de uma fase de estagnações. E a que diz que pessoas tentarão puxar o teu tapete. Uma gravidez, de maneira inesperada, pra alguns leoninos. No amoroso, você vai assinar um contrato. Olha só essa energia. No amoroso, alguém vai assinar um casamento ou uma união estável, não vai nem um mês. Vai lá e vai desfazer. Alguém que virou as costas pra você, simplesmente essa pessoa vai voltar e você vai aceitar o retorno dessa pessoa. Alguém que você não confia, você vai dar a oportunidade. É tipo você dar murro em ponta de faca. Porque você sabe, você tem a certeza que essa pessoa não vai mudar. Mas mesmo assim, você tá dando ali a oportunidade pra essa pessoa fazer, te massacrar uma segunda vez. Essa semana, vocês estarão reclamando. E tem gente aqui que vai botar até no status indireto. Eu tenho uma cunhada, que ela fica colocando lá no status dela, só indireto ali pra família dela, pro pai e pra mãe dela, né? Porque eu não chamo o pai e a mãe já fala logo o que você quer. E já fala, ó, é desse jeito. Porque fica com esse negocinho de... É uma energia tão besta. Queridos, eu sou uma mulher tão decidida na minha vida, tão certa daquilo que eu quero, que eu não tenho tempo pra essas coisas. Comigo o papo é reto. Se eu não gostei, eu chamo você e digo, ó, por que você tá fazendo isso? Eu não tenho medo de ninguém, não. O que você quiser comigo, eu quero o dobro. Então comigo não rola esse negócio de... Ah, eu vou botar no status uma indireta aqui pra fulano. Coisa feia. Tenha personalidade, chega nessa pessoa, fala o que não te agrada. Fala o que você sente, desabafa. Fale o que você tem vontade. Mas essa semana, alguém aqui vai agir dessa forma? Queridos, a gente precisa parar de ser infantil. Isso aí é coisa pra adolescente. Alguém vai te botar na justiça, querendo o que é teu. É como se... Toma muito cuidado. Olha só essa energia. Tem aqui alguns herdeiros E que deixaram Um dos herdeiros morando no bem Que o pai ou a mãe deixou Mais ou menos assim Meu pai morreu, deixou a casa Meu irmão mora na casa E a gente, né Por inocência, por bondade Deixou o irmão morar na casa Esse irmão não vai querer dar a parte de vocês Esse irmão vai ficar na casa E se vocês forem buscar na lei Eu acredito que esse irmão vai ter direito E essa semana vocês estarão Não abre os olhos não pra você ver Entende? Então assim, olha, queridos Olha, comigo não tem esse negócio Comigo as coisas tudo bem decididas Bem organizadas Entende? Essa semana vocês estarão em busca De resolver questões na justiça Por polícia de vocês não ter resolvido Lá no passado Eu lembrei de um caso agora Eu vou compartilhar aqui pra vocês Meu pai faleceu E meu pai, ele tinha alguns lotes Alguns terrenos E ele sempre falava em vida Que o terreno que ele morava A casa que ele morava Era minha E ele sempre falava isso Pra todos nós E ele sempre dizia Minha filha, essa casa aqui é sua Quando eu morrer Eu quero que você fique com essa casa Com esse terreno Ah, nunca fiz questão não Meu pai faleceu E meu pai tinha outros terrenos E ele deu esses terrenos A cada um dos filhos Cada um de nós herdou um terreno E era grande os terrenos Era bem grandão mesmo E eu também não fui atrás Eu até tinha esquecido Desse detalhe Quando passou alguns meses Eu liguei lá Na cidade que meu pai tinha Morrido Eu liguei pra uma Sobrinha minha E aí ela virou pra mim E disse assim Tia, a senhora sabe Que a senhora tem um terreno aqui Eu disse, terreno aonde? Ela disse que o tio deixou É terreno tal Aí eu me lembrei Do que o meu pai falava Eu digo, não Mas o meu pai falava Que o terreno meu Era o terreno que ele morava Como que ficou essa divisão? Eu não tava sabendo de nada Ninguém me comunicou nada Aí falaram Aí ela falou Não, fulano ficou com tal Já vendeu Fulano ficou com tal Já vendeu Fulano já vendeu Só falta o seu e de fulano E fulano tá com o que o tio falava Que era seu Aí eu disse, tá bom Na mesma hora eu desliguei o telefone Liguei pra minha irmã Eu digo, olha Deixa eu te perguntar uma coisa Como que ficou a divisão lá Dos terrenos do pai? Ah, eu já vendi o meu Fulano já vendeu o dele Fulano E o teu é em tal lugar Eu digo, por que que é em tal lugar? Tu lembra do que o pai falava? Ah, eu lembro E por que? Quem foi que dividiu? Ah, foi eu Eu digo, pois eu não quero não Eu quero o que meu pai me deixou Eu não quero o terreno de ninguém Outra coisa Se vocês quiserem dividir lá Pra nós todos Pode dividir Eu não faço questão Mas o meu é lá Eu não quero nem saber Pode se virar Não foi nem 10 minutos Ela ligou de volta E falou Falou assim Olha Pode ficar lá com o terreno E ninguém quer ser seu vizinho não, tá? Eu digo, graças a Deus Melhor assim Que bom Deus tá operando Entende? Então, queridos Não tem esse negócio De meias palavras Ou é ou não é Entende? Eu não quero o que é de ninguém Mas o que é meu também não dou É simples assim E essa semana Por tolice tua Tu vai ficar sem o que é teu Entende? Então assim Tu acha que as pessoas têm dó E gente A gente vive tempos difíceis E que os nossos piores inimigos Estão dentro da nossa família Querendo nos dar rasteira Gente, olha Eu vou te falar uma coisa Os meus irmãos Eles sabem que podem contar comigo Mas comigo é assim O vendido é o vendido O dado é o dado O emprestado é o emprestado Se eu emprestei Eu quero receber Se eu vendi Eu quero receber Se eu dei Eu jogo no mar do esquecimento Pra ter certeza Que eu nem lembro daquilo Eu fiz Fiz Porque eu quis Acabou Entende? Mas essa semana Vocês passarão por uma grande provação aí Irmãos querendo Se sentindo dono De tudo Irmãos não querendo Dar o que é de vocês Pra vocês aprenderem aí A lição Tá bom? E aí não adianta Você jogar lá Como é que fala? Em direitinha Lá nos status Não Não vai resolver não Tá? Forte abraço aí pra vocês Então o que é de vocês? Eu vou abrir